O que que foi? Foi uma barata, tio. Barata? Essa barata aqui vai ficar me sacaneando o tempo inteiro, é? Tô cheio de coisa pra fazer. E aí, caramba. Não, seja ridículo. Você... Você só tem que faxinar a casa, mesmo assim não tá faxinando muito bem. Olha essa barataiada. Ai, tio, pelo amor de Deus. Quem foi que teve essa ideia de colocar barata na arca de Noé? Foi o Noé mesmo. Ai, tio, eu tô ficando tonto. Alguém tem que me ajudar. Que isso? Tô até passando mal, tio. Calma, calma, calma. A pressão tá baixando, acho que eu vou demais, tio. Não vai não, peraí. Nossa senhora, mas que isso? O que que é? Eu tava lá na calçada e disse que tem um barulho, meu Deus. Meu Deus, Américo. Ai, meu Deus. Já sei, já sei, já sei, já sei. Faz alguma coisa aqui, ajuda aí. Aqui. Meu Deus, Américo, pelo amor de Deus, meu cunhado que eu amo. Acorde. Graças a Deus o dia foi salvo, graças ao Cris. Eu tô me afogando. Não, não, calma. Se for no Tietê vai dar merda. Sai daí, sai daí. O que que aconteceu? Você tava brincando de bela adormecida e eu entrei aqui no quarto, cara. Meu Deus do céu. Não pode ser, meu São Judas Tadeu. Eu fiz isso? Ih, bota mais santo dentro dessa van aí, porque vai dar merda de com certeza. Faz um favor pra mim, olha só. Avisa pra Luciana e pra Michele que eu amo muito as duas, tá? Aproveita e depois que eu morrer coloca na minha lápide. Aguentou foi tudo. Aguentou tudo? Aguentou tudo? Aguentou tudo, Américo. Caramba, bota isso na lápide dele, por favor. Não, bota isso. Aguentou tudo, meu cunhado aguentou tudo e mais um pouco. Não, vamos trocar. Peraí, 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 peraí. Bota assim na minha lápide. Suportou o pior. Eu vou pensar no seu caso, porque na verdade nossa família nem lápide tem. Você vai morrer e vai ficar dentro da gaveta. Você sabe de uma coisa? Eu vou descansar na sala, eu não vou ficar aqui não. Não vou ficar aqui ainda mais com essa barata aqui. Eita porra, o que você falou? O que você falou? O que você disse? Ederson, calma, calma. Ele falou barata. Eita, se eu falo... Olha, essa palavra mágica é para desconstruir todo o meu intestino. O que é isso? Américo, o que houve? Calma aí. O quê? Temos um novo rei. Que rei? Rei pôde. Coroa, Américo, está coroando. Afrouxou, afrouxou? Afrouxou, bonito. Tá sem retenção? Aguentou, foi nada. Américo, você pode me ajudar, por favor, meu cunhado? Eu não vou te ajudar, porque eu não estou me sentindo muito bem. Isso, você me viu pequeno, você não... Você é o Astolfo tão legal. Tchau, Cris. Você lembra daquele negócio que o senhor estava com dor de cabeça, pediu um comprimido? O senhor está tampando o nariz? O senhor não fez isso, não. Oh, meu Deus, tudo bem, família. É isso mesmo. Família é isso. É amizade, família, amor, carinho. Tô com fome. Eu também. Ih, peraí, crianças. Peraí, 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 peraí. Deixa eu falar com vocês aqui, olha... Sabe o que acontece? O pai de vocês... O que é que tem o nosso pai? O pai de vocês está com preguiça. Américo, cadê esse almoço? Ah... Então era tudo mentira, Américo. O peido do Godzilla, olha só. Nossa, que forte. Era pra não preocupar as crianças, tá bom? O que houve, pai? Nada, nada. Eles estão falando que não é pra preocupar vocês e não preocupar. Ah, agora já preocupou, tio. Fica tranquilo, o papai não vai morrer, tá? Porque é muita demanda. Manda quem pode, obedece quem não tem escolha. Clarice Lispector. Ô, pai, mas descansa um pouco, porque mais tarde você tem apresentação lá no meu colégio, viu? É isso, a gente vai cuidar aqui das tarefas de casa. Fica tranquilo, vem, Michele, me ajuda aqui, ó. Fica cuidando da luz enquanto eu vou tirando a mesa, tá? Vendo as crianças trabalhando assim, eu cheguei à conclusão sabe de quê? Hum? Que é muito melhor ficar doente pra sempre. Que isso, Américo. Engraçado você, né? Essa tonteira aí só aparece quando tem trabalho pra fazer. Ué? O que é que o Américo tá fazendo aí? Todo esparramado no sofá no meio do dia? Acabou o teu serviço, Américo? Releva, Dinda, o Américo teve um pico de estresse. Pico de estresse? Quer dizer que pico de estresse agora é o novo nome pra vagabundagem. Eu não vou perder tempo com vocês não, porque eu tô cheia de novidades. Só vir em casa aqui, rapidinho pegar o negócio e já tô indo embora. Cês acreditam que a perua do jardim ficou doida, doida? Surtou no meu perfume? Eu vou vender agora pra ela um vidrinho desse tamaninho por dois auxílios emergenciais. Olha! Impressionante como é que além de gostosa, são a super mulher de negócios. Eita, filhos, o Américo tá tendo o derrame de novo. Ô, Américo, meu amor de Deus. Que derrame, seu imbecil? O derrame eu te vi no quarto da Doralice. Ô, Cris, você tem que me ajudar com o negócio do perfume, senão ela vai perceber que foi eu que derramei. Ai, eu já tava esquecendo disso. Faz o seguinte, ó. Eu vou lá resolver, mas você tá me devendo 40 pratos agora, tá? Eu vou abaixado pra ninguém me ver.